Vamos lá, vamos voltar a falar do Brasileirão, porque hoje em Itaquero, Corinthians busca reação diante do desfalcado Atlético Mineiro. O campeão do ano passado, Corinthians enfrentando o vice Atlético Mineiro. O timão entra em campo de olho no G6. E com essa possibilidade aí da Libertadores, isso também nos motiva mais ainda, né? A gente sabe também que tem outros clubes ali brigando, né? Na frente ali também. Mas eu acho que quem joga num clube como o Corinthians tem que estar preparado para tudo, cara, né? Tem que estar preparado para todo tipo de situação, né? Para estar brigando lá em cima. Lá em cima, Marloni? Ultimamente o time só está descendo. Não vence as cinco partidas e vem de três derrotas seguidas. O time há dois meses disputava o título. Hoje está a 16 pontos do Palmeiras. E os resultados estão se refletindo na arquibancada. Faz três meses que o Corinthians não coloca 40 mil pessoas no seu estádio. Me fizeram uma pergunta antes do jogo passado, que foi o menor público da arena. Eu perguntei para ele quantos torcedores foram ao estádio e falaram que foi quase 20 mil. Eu falei, poxa, se isso é o menor público, tem time aí que, poxa, está bem, mas não dá isso tudo. Então, acho que a gente tem que só parabenizar mesmo a torcida e está apoiando a gente todo o tempo. Ainda mais nesse momento que a gente está um pouco oscilando, mas a gente vai realmente crescer, vai estar em uma crescente. Bom, André, a rodada do Brasileirão terá 19 desfalques causados por seleções. E o time brasileiro que tem mais desfalques será o Atlético Mineiro. Você acha que esse é um dos motivos que o Corinthians precisa se agarrar para garantir uma vitória? Voltar a vencer no Brasileirão em casa? Pode até ser, Luciana. Só que o Atlético Mineiro já vem convivendo com desfalques o campeonato inteiro. 11 desfalques, 3 desfalques, então... Então virou rotina, mesmo com desfalques, sai bem. Então quem não está, quem é reserva, já está acostumado a jogar. E o Corinthians, ele precisa jogar melhor. Ele precisa melhorar a qualidade do seu futebol, da sua defesa, do seu toque de bola. Perdeu isso, acabou. Cadê aquele futebol de dois meses atrás que o Corinthians tinha? Então só readquirindo esse futebol é que o Timão vai voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A.